Ó, guys, eu depositei aqui, usando o cupom ATOR, é claro, é mais ou menos mil dólares via Ethereum, aqui ó, depositei mil e cem dólares via Ethereum e entrou mil e quinhentos e trinta e oito. Confesso pra vocês que eu mandei apenas uma pequena parte do profit que eu fiz na Imperial hoje, ok? Hoje eu ganhei seis mil dólares apostando na Imperial. Depositei aqui então, ó, usando o cupom ATOR, é claro, mil e cem dólares, virou mil e quinhentos e trinta e oito. Então, além de você ganhar esses 40% usando o cupom ATOR, você também participa do sorteio de 14 facas Doppler, valor total 36 mil reais, ok? Tá aqui ó, a Huntsman, tá aqui, Navaja, Butterfly, Talon, a Bowie, a Estileto, M9, Bayonetta, tá tudo aqui ó, já tá tudo bonito, se eu colocar aqui Doppler, já vai aparecer todas as facas. Tá aqui ó, tudo bonitinho aqui pra enviar para o grande vencedor desse sorteio. Guys, hoje eu tô pra caçar Casey Hardenets. Eu vou em busca de Casey Hardenets Blue Gems. Blue, 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 blue. Parece que tá com pouco skin, né? Alguém andou rapelando o CSGO.net, hein? Deu uma diminuída nas faquinhas. Há um tempo atrás a gente já digitasse Casey Hardenets e apareceu uma porrada, se bem que tem bastante, né? Mas também não tem carambite, não tem talon, não tem M9. Guys, eu quero essa AK Casey Hardenets. Eu quero essa AK Casey Hardenets com 2% de chave. E eu não quero nem saber. Dois tiros errados. Três tiros errados. Quatro tiros errados. Cinco tiros errados. Ai. Ai. Vamos. Então, hoje a gente tá com um banco. Mano, eu posso ficar até amanhã aqui clicando, ó. Porque a banca hoje não vai nem mexer. É, tá descendo sim, viu? Não é tanto assim, não. Eu tô gastando 10 dólares por clique. Ai. Ai, meu. Não, eu não vou parar até dar bom. Ah. Tão perto. Ali 3% ia, velho. Tamo chegando na... Eu gastei os 500 dólares do bônus aqui já. Ah, finalmente. Meu Deus do céu. Pelo menos a gente... Gastamos o bônus, mas pelo menos pegamos. Ela não está disponível. Deixou eu pegar outra skin no lugar dela. Mano, eu acho que uma Falcon Fade já é legal, né, velho? Ou essa Bowie Gamma Doppler. Vamos deixar ela ali depois a gente vê? Vamos em busca de outra. E a outra Casey Hardenet que eu vou buscar, velho. Mano, tem uma carambite sim, velho. Tem uma carambite aqui sim. Nunca que dá certo isso aqui, né, velho? Só mais um clique. Ai. Mano, vamos tentar algo um pouco mais barato, velho. Tipo esse Esqueleton aqui. Mano, o preço que eu tava jogando na carambite, eu tenho 8% na Esqueleton, ó. E não peguei de qualquer jeito. Ah! Calmou. Calmou que a gente vai... Vai dar bom. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Vamos com uma Butterfly. Foda-se. Se viesse a Butterfly aqui, a gente sai no lucro. Basta vir a Butterfly. Aqui agora, muitos vão me chamar de Lou. Mas eu vou falar. É tudo calculado. Ah, porra! É disso que eu tô falando, guys. Recupera. Me depositei mil. Tirei mil. Mas pelo menos não me fudi. É isso mesmo. É isso mesmo. Mano, eu vou vender essa daqui. Eu vou vender essa daqui. E vou tentar buscar umas faquinhas, tipo, legal, tá ligado? Não precisa ser Casey Ratner, não. Porra, essa é muito sem. Essa é muito sem aqui. Eu já quero, ó. Imagina se essa Butterfly vier, tipo, porra, Blue Jamzinha. Aí, esqueça tudo. O 2% hoje tá meio bugadinho, hein, velho? Não tá fino. Ah! Mano, qual o número que é o Bugas hoje? O 2 não é. O 2 não é. Às vezes o 3.5 é o tal do Bugas. Esse mundo existe. Esse mundo existe em algum país. Em algum país esse mundo existe. Sei lá, né? Às vezes eu pensava, porra, estamos aqui na Austrália. Esse mundo existe. Nunca se sabe, né? Não, 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 não. Eu levei tanto bait que, porra, tô feliz com essa faquinha que eu ganhei aqui, tá? Vale 5 mil reais, velho. Ah, velho, a gente depositou mil. A gente saiu no prejuízo, mas não saímos também no prejuízo estrondoso, tá ligado? O Epa! O Epa! Tá maravilhoso, irmão! Ah, o Blue Cringe, porra! Mano, ela tá bem dourada. Tá ligado? A ponta dela tá muito dourada. O centro bem azulzinho. Mano, formosa! Mano, olha a ponta. Mano, posso ser bem sincero? Eu não tô nem surpreso com azul. Olha o charme dessa ponta dourada, irmão. O azul, que normalmente é tipo, uou, que azul foda, virou um mero detalhe com essa ponta douradona. Quem gostou dessa faca, digita 1. E Butterfly, não tem como, né? É a faca mais top do jogo. Não tem como. Butterfly é a faca mais top do jogo. Ai, Saldão, eu gosto mais de carambite. Porra, Butterfly não tem como. Butterfly não tem como, velho. É cupom ATOR lá no CSGO.net. Quem quiser tentar a sorte, utilize o cupom ATOR, 40% de bônus do seu depósito. E além disso, você também participa do sorteio de 14 pacas Doppler, no valor total de 36 mil reais. Então, com a RCCGO.net, cupom ATOR, utilize o cupom para participar do sorteio mensal e ainda ganhar os 40% de bônus. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho